MÚSICA 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vai! A gente vai lá, vai lá, vai lá Vai! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá. 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 A dupla de baqueira que vem para se apresentar com a porta de venta, ele é grande queira Ai Dudu, ai Dudu, como é Dudu? Rapaz, é um prazer imenso, está correndo lá do chuchu aqui desse renomado, deu apoio de bastante tempo para ele Renomado mesmo, campeões dos campeões Nós temos um bui agora ombro a ombro e eu e ele, foi sensacional Dudu é bom, comentarista ai viu O chuchu agora vai montar na fã de caixa É a fã de caixa Ai vem o chuchu da boiada, ele queira Amém E aí eu irei, mando na fã de caixa Alisson, trabalha inscrito Esse é o sangue, é um prazer É o sangue, é o sound, sãs E aí eu irei, mando na fã de caixa Amém O sangue ele vai, vai para a fã Pore, vai, vai Para a fã do cã E o boy no meio Desveio passando ou pegando para trás, virou duas vezes aí, a torna vem para rio E a torna vem para rio O sujeiro quer ser o Raniel, ele só faz um dia e nós vira um hackeiro bom Que era um arame no rabo esposo Aí o curativo que ele fez Pegou daqui assim Não, o curativo dele eu pensava que ele ia para o INSS Não, ele chegou lá no caminhão, alarma medonha Eita pô, roleu o dedo, roleu o dedo O INSS correu atrás de uma atadura Que tamanho é a atadura? Atadura medonha Eu disse que foi, mano, o chassi torou o dedo, rolou o dedo aí Pega 18 pontos O chassi foi mostrar um arranhão O que passou foi lá do picante do boi E tava querendo desmaiar Não posso ver sangue não Mas o INSS correu e pegou um copo d'água Cadê açúcar, cadê açúcar, açúcar para botar dentro Aí pegou um pouquinho de saldo debaixo da linha Foi Tô dando uma remeja Ah, rapaz Tchau 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 Eu já tomava a frente do banho e puja de todo jeito, eu me dou, viu? O que é que eu vou fazer? Vai! O que é isso? E aí galera, não foi hoje, mas vai ter o dia, viu Sussu? Deus quiser. O boi ligeiro, o boi bala. O parceiro rompou, foi embora. É assim mesmo. Tira o liruliro. Agora já se ainda nós temos dois parceiros. Alain Mineiro. Kiko Feitosa. Kiko Feitosa na área. Agora vamos ficar na torcida. Se Deus quiser. Aí galera, o inscrito do canal aí, olha. Qual é o teu nome, macho? Flávio Roberto. Hã? Flávio Roberto. Flávio Roberto. Qual é a cidade, Flávio? Coremos. Coremos. Encontrou a gente aqui em Paulista, na vaquejada. Mas ele tá correndo, tem uma equipe aí, né? Show. Dê um recado aí. Se inscreva no canal e deixa o like. Valeu. Desenrolado. Ô, meu inscrito, olha aí, olha. Inscrito é bom quando a gente encontra por aí, olha. H&R é a vidraçaria do teu pai, é? É. Qual é a cidade? Coremas. Coremas, vidraçaria diamante. Tô sem água aí pro sussurro, olha. O chassi não tem não, viu? O chassi é aquele ali. O chassi é aquele ali. Qual é a cidade? Qual é a cidade? Coremas. Coremas. Chama a melhor, vidraçaria diamante. Olha o chassi. O que é o chassi de grilo, meu filho? Chassi de grilo aí, olha. Hã? Chassi de grilo aí, olha. Chassi. Estourado aí. Se inscreva no canal, viu? Bora bater a meta de um milhão. Ah, papai. Você falou. É estourado. Valeu. 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 Ó, esse aí é o... E esse aqui, ó. Dudu... Lucena. Lucena. Aquele da Capelli Rossi. Achou. Achou. Tem menino que fica tímido, né? Fica... Deve ser enrolado. Próximo. Isso é tal pro... E o meu futuro... É seguir você... Deixa abaixo, abaixo. Tá doendo é... Trata aí pro seu amigo. Para que nega eu te quero... E me desespero... E eu vou me acabar... Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o que eu moro Vai lá, vai lá, vai lá, é diferente, Luan, hein? Aí tem arroz ali, ó, hein? Eita, cansaço! Tô suando, tô suando Tô suando, tô com o mundo, vou voltar Doida, viu? Ah! Cuidado não pra caminhar, tira Tô bem, tô cá Vem cá, meu Vai, mano, puxa, bora pra cima, vai Tô bem quietinho, dica Não bebi outro, não É tão bom Quer coca? Bebeu Tá sem açúcar, aqui Boca veré Sem açúcar Ó, mudim Levi, eu sou seu fã E cadê onde você é? Pedra branca, Ceará E você é de onde? Eu sou de Coremos Coremos, na Paraíba Olha ele, Levi Um abraço aí pra ele Só assiste aos vídeos Não assiste de outro, não Só assiste ele mamando na ego? Hã? Assiste ele mamando na ego? Já Mamando na ego, Levi Eu vi Eu vi tudo Levi é do nada, né? Falou, Levi Falou, Levi Tchau Tchau Um alô aí pra equipe de EF Tchau Diga o nome dos cabos Diego Ferreira, Jantão, hein? Damião Tamo junto aí, bá É isso aí Só isso Um alôzão aí pro Marcão da Fortaleza Tchau Aqui em Paulista, na Paraíba Eu e meu amigo chassi de grilo Diferente não, estranho Tô com a ressaca mais grande do mundo Ave Maria Olha o garotinho aí Fã Fã do Halcy, Levi Alô, Levi do gado Mamã na ego Diga Mamã na ego Você tá enrolado Você sabe como era aí Calma, chassi Não, mas você não dá rei não Tem que sair de um jeito Tem que subir pra ele não Depois sai de um jeito Que a gente fez uma atenção Tchau Paulista, Paraíba Até a próxima vaquejada Você cortou, viu? Agora cortou O do Pô, só o zé Deus abençoe a viagem Tá bom Tá bom Será? Você roubou Por quê? Tá mal Não é bom não Por seu amor E agora E agora